Não tem nada mais desagradável que você entrar numa loja e ser mal atendido, não é mesmo? Olha, em Aracatuba, cursos estão sendo oferecidos para incentivar o comércio da cidade a atender melhor os clientes. Uma pesquisa mostrou que mais da metade dos consumidores está insatisfeita com o comportamento dos vendedores em lojas da cidade. Convencer um cliente a entrar na loja não é uma tarefa fácil. Isso porque o consumidor está cada vez mais exigente. O que te atrai para entrar numa loja? As promoções. Como eu vou muito em loja, se a pessoa te atende bem e te ajuda a escolher alguma coisa, é bem mais certeza que você vai levar a roupa do que você estando ali sozinho, você chamando a pessoa para te ajudar e ela desfazendo bem a dizer de você, entendeu? O atendimento diferencia. Se a pessoa trata bem, a gente vem e propõe a comprar um produto melhor. Mas e quando o atendimento deixa a desejar? A gente vai para outra loja. Se você não é bem-vinda, você sendo cliente, não tem motivo para você ficar ali, nem pelo preço, nem pela roupa. Quando você não é bem tratado, você vai embora, não volta mais. As falhas no atendimento acenderam um alerta no comércio de Arasatuba. Uma pesquisa feita pela Associação Comercial da Cidade mostrou que seis em cada dez clientes não estão satisfeitos com a atenção dada pelos vendedores nas lojas daqui. A consequência disso reflete diretamente nas vendas. O empresário, o funcionário está perdendo, deixando de vender. Ainda principalmente numa situação que nós estamos passando hoje no nosso país, com muitas lojas fechando, com muitas fábricas fechando. Por que você está vendendo, está pegando um cliente que ele já veio com o desejo formado? Por que você não aproveita e já mostra outras promoções, outros produtos? Se ele vem comprar uma camisa, vamos mostrar uma calça. Vamos falar da promoção da cueca, da meia, do lenço, do sapato, da cinta, da carteira. Olha quantas coisas que ele poderia ter que comprar. Quando o atendimento é ruim, a fidelização do cliente não acontece. E não há ação de marketing que vença o tradicional boca a boca de um consumidor insatisfeito. Tem muitas opções no mercado hoje, então a empresa precisa estar atenta, porque uma vez perdida essa oportunidade de fidelizar o cliente, ele passa a comprar de um novo fornecedor, de uma nova empresa. A consultora de marketing lembra que a internet também pode ser uma importante aliada no bom atendimento ao cliente. O consumidor está utilizando muito, então é uma ferramenta que muda hábitos. É um canal ótimo, está na mão do cliente, mas precisa ter muito dinamismo. É ali que você vê o que estão falando da sua marca, é ali que a gente mede o que estão falando dos seus produtos. E isso dá ferramenta para o empresário atender melhor. Num cenário competitivo, a cortesia acaba valendo ouro. Você entra numa loja e é você bem atendido, você se sente assim, à vontade, se sente em casa, com funcionários educados. Faz toda a diferença hoje em dia no comércio.